22 de setembro, começo da primavera, também para a Diocese de Mogi das Cruzes, hoje a primavera foi despontando porque tivemos a ordenação de mais dois sacerdotes com a graça de Deus, Padre Jônatas Pereira Diniz, Padre Ismael Almeida Santana mais dois padres para a nossa Diocese de Mogi das Cruzes, dentre os nove padres que neste ano foram ordenados até aqui com a graça de Deus, além de oito diáconos permanentes, este ano é um ano que está florescendo muito as vocações aqui na nossa Diocese fruto do trabalho vocacional, das obras das vocações, da pastoral vocacional, das paróquias, os padres nas paróquias incentivando e a Diocese acolhendo, como é bom, porque nós temos as paróquias, temos as comunidades, são 77 paróquias na nossa Diocese daqui a pouco 78, porque em outubro vamos instituir também lá em Ferraz de Vasconcelos, no tanquinho, a área pastoral Bom Jesus e com isso vamos crescendo o número de pessoas que ajudam na evangelização, levar a palavra de Deus a todos, a igreja tem que chegar onde as pessoas estão, como diz o Papa Francisco, igreja em saída e os padres são os braços e os pés e as mãos do bispo, o bispo é responsável pela Diocese toda, mas não fosse os padres aí espalhados em todas as partes, depois os diáconos, depois os seminaristas, as religiosas, os religiosos, catequistas ministros da Eucaristia, a pastoral social, a pastoral da caridade, as pastorais mais difíceis, levar a palavra de Deus, levar o conforto lá nas prisões, nas nossas penitenciárias, no CDP, Centros de Detenção Provisória, na Fundação Casa quanto serviço tem e quanta gente se dispondo a ajudar como hoje, então nós tivemos a ordenação desses dois novos padres Ismael e Jônatas, Deus seja louvado, eu vou pedir para todos que continuem rezando pela nossa Diocese continuem participando na sua igreja, na sua paróquia, conhecer o seu padre, conhecer sempre mais a vida da nossa igreja Deus abençoe Boa tarde meu querido amigo, minha querida amiga, hoje um dia muito especial para nós, Padre Jônatas e Padre Ismael pois ocorreu a nossa ordenação sacerdotal agora pela manhã, estamos recém ordenados e desejamos sobre todos aqueles que acompanham o canal da Igreja na Mídia uma bênção especial, conte com as nossas orações, conte com o nosso apoio e convido vocês para amanhã às 19 horas acompanharem pela Igreja na Mídia a Santa Missa que eu vou presidir, a minha primeira Santa Missa na minha paróquia de Nossa Senhora do Carmo então reze comigo, porque eu também estarei rezando por você que Deus e Nossa Senhora Aparecida te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Boa tarde a todos, eu sou o Padre Ismael Almeida, fui ordenado no dia de hoje na Catedral de Santana juntamente com o Padre Jônatas e alegria estar neste momento para poder celebrar o amor, a graça e a misericórdia de Deus nesta ordenação e quero fazer um convite a você hoje, às 19 horas na paróquia São Benedito em Biritiba Mirim rezarei minha primeira missa, a primeira Eucaristia, na qual eu, Padre Ismael, presido um forte abraço a você e sua família que participou conosco desta ordenação Deus abençoe Olá, uma boa tarde a todos com muita alegria que nós estamos aqui na ordenação, na comemoração após a ordenação dos novos sacerdotes o Padre Jônatas e o Padre Ismael ambos são os meus amigos, eu sou o Bruno Rodrigo, natural de Belo Horizonte atualmente sou Barnabita e é uma grande alegria, não só para mim que sou amigo mas para todos nós católicos, como igreja agradecemos a Deus pela vida e pelo ministério desses dois novos padres que como bem disse o Bispo Diocesano, fazem parte da primavera da igreja neste dia que inicia a primavera, eles têm um futuro promissor como uma primavera para a igreja rezemos por eles, para que sejam muito felizes e abençoados no ministério que hoje receberam Deus seja louvado pela vida do Padre Jônatas e do Padre Ismael obrigado 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 Obrigado.